Eu vim do arroz, apesar dessas barras, peraí Fala Brasil! Fala Brasil! Solta a tua alegria Pois ele é o sol que alomeia o meu dia Fala Brasil! Vamos lá coração Vem sangrar Na força e beleza da festa Que só você sabe agitar Dá um banho de garra e brilho em quem tentar Te segurar Fala Brasil! Eu acredito é na rapaziada Que segue em frente e segura o roxão Eu ponho fé na fé da moçada Que não pode dar raia e enfrenta o leão Eu vou a luta com essa juventude Que não põe na raia a troca do nada Eu vou no bloco dessa mocidade Que não dá saudade Qual foi a manhã desejada Ele que só me querendo o coro da gente Que segura a partida da vida o ano inteiro Ele que só visse o fogo do jogo tão duro E apesar dos pesares ainda se orgulho de ser brasileiro Ele que só dá batalha Ele tá no bote queimbe pele na prava de alada Se agita na mesa logo Uma batucada Ele que manda o pagode Sacoda a poeira suada na lua De uma da brincadeira Pois o resto é besteira E nós estamos trela aí Acredito é na rapaziada Acredito é na rapaziada